Eu vejo a mão de Deus agindo nesse lugar Eu vejo a mão de Deus estendida pra lhe salvar Você pode ver, vai acreditar A unção de Deus vai te libertar A vitória vem, Jesus vai mandar Mas quando ele ordei, o mal não vai ficar Eu vejo a mão de Deus agindo nesse lugar Eu vejo a mão de Deus estendida pra lhe salvar Você pode ver, vai acreditar A unção de Deus vai te libertar A unção de Deus está nesse lugar Paralítico anda, o morto se levanta O cego enxerga e você vai cantar Eu vejo a mão de Deus agindo nesse lugar Eu vejo a mão de Deus estendida pra lhe salvar Você pode ver, vai acreditar A unção de Deus vai te libertar A unção de Deus está nesse lugar 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 Mas quando ele ordeim, o mal não vai ficar Eu vejo a mão de Deus agindo nesse lugar Eu vejo a mãe de Deus estendida pra lhe salvar Você pode ver, vai acreditar A unção de Deus vai te libertar A unção de Deus está nesse lugar A unção de Deus está nesse lugar